Pode faltar a coleira das cadelas, mas quem tá na pista é o Pitbull De De Paulinho, bola cabra, blá, blá Ela, ela tá de saia sem calcinha fazendo por merecer Hoje a tropa já falou que hoje vai ver pra você Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você sofrer, descer Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você sofrer, descer Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você sofrer, descer Vossilando no dente, independente, se licorna dessa menino corre Com a bomba tá calçando, com a tcheteca dando gol Com a bomba tá calçando, com a tcheteca dando gol Com a bomba tá calçando, com a tcheteca dando gol Vossilando no dente, independente, se licorna dessa menino corre Com a bomba pra calça, na patate, é ca-lé do povo Com a bomba pra calça, na patate, é ca-lé do povo Com a bomba pra calça, na patate, é ca-lé do povo DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Bola só pra valver Bola só pra valver Bola só pra valver Ela, ela, ela tá de saia sem calcinha fazendo por merecer Hoje a tropa já falou que hoje vai pegar você Paciência tá tu vai ter que sofrer, paciência tá tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você sofrer e descer Paciência tá tu vai ter que sofrer, paciência tá tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você sofrer e descer Paciência tá tu vai ter que sofrer, paciência tá tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura pra você sofrer e descer Vossilando no dente, independente, silicone a dessa menino corre Com a bomba tá calçando com a tcheteca dando gol Com a bomba tá calçando com a tcheteca dando gol Com a bomba tá calçando com a tcheteca dando gol Vossilando no dente, independente, silicone a dessa menino corre Com a bomba tá calçando com a tcheteca dando gol Copo pra cá, calça é uma patete, é copé do bom Copo pra cá, calça é uma patete, é copé do bom DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Bola só pra Valver Bola só pra Valver Bola só pra Valver Bola só pra Valver Bola só pra Valver